Câmara aprova a incorporação de novos tratamentos por planos de saúde. Brasília, Reuters, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a incorporação obrigatória de novos tratamentos por planos e seguros de saúde, na votação de emendas a uma medida provisória. Segundo a agência Câmara, o fornecimento de medicamentos de uso oral e domiciliar ao combate ao câncer, inclusive aqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar, será obrigatório, desde que haja prescrição médica e que os remédios estejam registrados na Anvisa para essa finalidade. Outra emenda definiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, terá prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para concluir a análise do processo de inclusão de procedimentos e medicamentos na lista dos obrigatórios. Alguns partidos tentaram derrubar essa emenda, entre eles o PSOL, que apresentou destaque nesse sentido, mas não obteve os votos necessários, de acordo com a agência Câmara. A MP segue para a sanção presidencial. A aprovação da MP fez parte de um acordo para manter o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao Projeto de Lei nº 6.330, do Senado, que determinava a obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos contra o câncer. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições. Redação Brasília. Saiba mais. Mais vendedores do Mercadão de SP meaçam clientes com golpe da fruta. Mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões. Vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.